Música Meu nome é Felipe Toller, sou professor da matéria Estilos, da ênfase de dança do CTMDT. Meu nome é Bianca, vim do Rio de Janeiro e faço louvar a adoração com ênfase em dança. Moldado por tuas mãos, tecido novo, refaz meu coração. A história da dança, os historiadores dizem que a dança nasce por causa da religião. Então, historicamente, o homem dança com a necessidade de se comunicar com Deus. No cristianismo, a gente perdeu um pouco disso por algumas questões filosóficas, da questão do corpo. A gente tem uma má ideia a respeito do corpo, de que o corpo é doente, que o corpo é mau. Mas a dança, na verdade, é uma linguagem. Então, ela tem a capacidade de comunicar uma mensagem. Então, você pode usá-la tanto para comunicar com Deus, porque existem coisas que a gente, às vezes, não consegue expressar com palavras, mas a dança possibilita isso, porque a palavra dança no original é tan, que vem de intensidade. E a dança tem esse poder de mexer no mais profundo nosso, de trazer essa intensidade que existe no ser. E ela, como uma linguagem de comunicação, pode comunicar a mensagem de Cristo para todas as pessoas, porque é uma linguagem que agrada a todos. Na ênfase de dança do CTM, a gente trabalha três danças, basicamente. A gente tem o clássico, o contemporâneo e a gente tem o estilos, que é uma matéria que, na verdade, trabalha vários outros estilos de dança diferentes. Então, a ideia é que o aluno aprenda coreografias para evangelizar. Aí a gente aprende coreografias diversas, de diversos ritmos, de ritmos urbanos, ritmos brasileiros, até de outros países, como a Jamaica, como a gente está fazendo agora o Dance Hall, Jazz Broadway, e coisas bem diferentes que a gente normalmente não vê muito fácil. Eu descobri outras formas de levar a dança, de usar a dança, em outros ministérios, como, por exemplo, criança. Eu descobri que eu tenho um chamado com criança, mas a dança tem me ajudado a escolher o meu caminho. A dança tem sido fundamental na minha vida e eu tenho descobrido várias maneiras de levá-la para a igreja de uma forma diferente, de uma visão diferente. Tem sido muito edificante para mim e, assim, não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido a dança como um ênfase. A matéria que os alunos de dança cursam aqui são as matérias teóricas, voltadas para a teologia, para a Bíblia, e as matérias práticas voltadas para o ministério deles, que, no caso, é a dança. Eles têm, sim, algumas experiências, por exemplo, a matéria Estilos é voltada para o evangelismo. Então, quando a gente tem a oportunidade, a gente já tem o material pronto para eles poderem sair e usar isso em diferentes contextos. Na verdade, a gente capacita eles para usarem a dança como uma arma. Na hora que precisar, ele pode usar para atirar. Eu me sinto completamente livre em adorar a Deus quando eu danço. Eu me sinto eu. E quando eu adoro a Deus através da dança, é como se eu estivesse falando Deus, essa aqui sou eu e eu quero te adorar com o que eu tenho e com o que eu sou. Estamos reunidos para adorar Algo único que é digno exalto...